e aí e aí e aí e aí e tá botou comidinha para o cachorro eu não quero não quer Ué tem que fingir que ele tá preparando tem que fazer um banquete para ele e aí e aí e aí e aí e não vai botar tempero favor inteiro pá E aí e ele gosta do roleplay né e ele curte o rp do negócio e pronto Sem tempero não dá É isso, é isso Ser humano, mais uma vez, sendo bem adestrado Pelos cachorrinhos Muito bem, muito bem Quem mergulha na piscina com a redinha Pra limpar Porque o fundo é de areia Não dá pra aspirar Eu que entro 400 reais o mergulhador com snorkel Com bomba de oxigênio Que isso é uma operação pra limpar Aí eu falei, não, vou pagar 400 reais o povo mergulhador Eu vou fazer A gente é capaz de pagar, meu amigo Um milhão de reais por um apartamento E você chama um homem pra pintar o teu apartamento De um milhão de reais, ele te cobra 5 mil Você acha um absurdo Então a coisa a gente paga A pessoa, o trabalho, a gente não paga Isso, na minha opinião, vem da formação Do nosso país que foi fundado Pelo genocídio dos índios e pela escravidão Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão Com o trabalho escravo Ele tem enorme dificuldade cultural De aceitar o valor do trabalho É muito bom porque Enquanto a cara do Rodrigo Faro tá assim, né? Com só decisão E o Rodrigo Faro, inclusive, né? Rodrigo Faro É um dos detentores aí das maiores portas Do Brasil, né? Aqui, ó O Rodrigo Faro A casa dele, não sei se você já viu Tem uma das portas mais absurdas Da história da humanidade E por quê? Ele deve limpar sozinho essa porta? Deve, né, Luiz? Porra, tem que chamar mergulhador, alpinista Tem que chamar muita gente pra limpar essa casa, né? Olha, fechada! Rodrigo Faro Posa fora de casa E tamanho de porta Chama a atenção Cadê a inteira? Olha isso, cara Meu Deus do céu Pra que isso, né? É pra passar o chifre? Não foi o que falei, tá? Vamos deixar bem claro aí O que é isso? Não! Isso foi legal Mas é assustador O cara tá com a câmera da careca Caralho, tá com a câmera da hora de fora Ei, ei Que que é isso aqui? Isso eu não vi Vamos ver Ai Brega demais Família Tá todo mundo cansado de saber, mano Mas sapatênis demais não rola, mano Sapatênis não rola Mano, o cara que sai de sapatênis na rua Ou tipo alpargatas, mano Da Havaianas não dá, mano O cara que sai de alpargatas da Havaianas não dá, mano Ei, só pra finalizar um bagulho que tá todo mundo romantizando Voltando a romantizar Brinquinho de cruz Barça Parem de usar, por favor Só vale brinquinho de cruz se for do razão Desculpa Mano Aquele de assinox nós não tá aceitando, família Desculpa Auxiliar de TI mais uma vez, por favor Vem com a gente Chama na NM, por favor Auxiliar de TI Por favor O auxiliar de TI, ele tá forte, é isso? Let's go, let's go Fem Sabe a minha chave Perdi a minha chave, você sabe E sem fit de sempre, você tá ligado, né, cuzão? E sem fitzinha Na tag, tá? Na tag, você tá sabendo Ah, eu aqui subestimando o outfit do irmão aqui Porra, tá de sacanagem? É uma roupa da Zara Em todos os espaços Fui, enfim Guardando o meu carregador Bibi Simons Essa calça aqui, mano É personalizada Gostou, irmão? Gostei, gostei Porra Pega uma calça, você mesmo rasga É uma calça personalizada, né? O que que fez? Não Não Não, foi meu amigo Vem aqui, vem aqui, Twin Mati, do Desi Vem aqui, Twin Vem aqui, vem aqui, Twin Mati, do Desi E o Mati, do Desi 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 O que que tá acontecendo, cara? John, John, demais Para, rapaz Nem você ainda Tá emocionado Jovens, né? Jovens falando Twin, Twin O que que é o Twin? Não entendi metade Achei que era só eu que não tá entendendo Leitador de barbudos Ah, não Não, agora essas horas Leitador de barbudos Mandando um super presente Pra ele mesmo Quarto mês por aqui Boa noite Boa noite, Sidão Eu deveria te chamar de Rei do estacionamento do mercado O que que você tá falando, cara? Pô, eu vou pro mercado de Uber Quer deixar bem claro Miau Falando nesse assunto, né? Um assunto delicado aqui na live O assunto direção Um assunto que vai, que volta É um assunto delicado por aqui É... Gostaria de dizer Que fui no Poupa Tente Fez o exame médio A, B, D, E, F, P Fiz o exame médico bonitinho Paguei a taxa Lá do Poupa Tempo Troquei meu endereço Agora sim Porque minha CNH Tava lá em Santos ainda Última vez que eu peguei um carro Foi em Santos Pagou a taxa FIC A parte do mundo O que? O problema não é nem mijar na cama, não O problema é ter que botar o colchão no sol Como é que é? Que papéis Assistindo Banguela hoje Descobrimos o seu dom de grafitar brasino por São Paulo Conte mais sobre Eu? Saiu o vídeo com o Jacaré Banguela? Eu não assisti ainda, cara Participei lá do Não fale com o motorista Com o Jacaré Banguela Ele tem 40 anos Tem esse quadro já no YouTube E eu nunca tinha Nunca tinha me chamado Filha da puta aí Aí me chamou agora Fui participar lá Saiu hoje? Saiu hoje Bom demais O problema não é nem mijar na cama, não O problema é ter que botar o colchão no sol A vizinha hoje ficou me olhando Tipo assim, mijão, né? E eu, não, não Foi meu sobrinho Foi meu cachorro O que eu tava pensando? Desde que o mundo é mundo Ele tem o mesmo peso Se você pudesse pesar o mundo 5 mil anos atrás e agora Ah, mas construiu prédio Construiu rodovia Ponte Mas tudo já tava aqui A gente não pegou nada de fora Pra trazer pra cá Pra construir Tipo assim O ferro Que já tava na terra Virou um Entendeu? Bizarro, né? O mundo tem o mesmo peso Último grande Esse é o meu papo com a Maju Nos Nascestra Brisa Acerto da indústria do cinema Acerto da indústria do cinema Foi em Pequeno Estortiliro 2 Esse filme é perfeito Já começa com uma discussão Do pai e da mãe Do Estortiliro Falando assim Ah, ele tem que praticar esporte Aí o pai fala assim Não, ele tem que ir pra corrida Tipo assim Um rato correndo No meio dos meninos Véi, é perfeito Os primeiros 5 minutos São cenas da casa Toda adaptada pra ele Tipo assim Ele acorda na caminha dele Ele prepara o cafezinho da manhã Numa casinha de boneco É perfeito esse filme Tá aí Tá aí É assim que é Namorar com um papagaio Que é mais ou menos Que a Maju tem aqui em casa, né? Ó, o físico quântico mineiro aí Falou que a informação é falsa Porque sempre caem meteoritos No espaço da terra É, mas ao mesmo tempo A gente produz lixo espacial Então muita coisa sai também Do planeta terra Talvez tenha essa compensação aí Pra ver se o peso da terra Continua sendo o mesmo ou não Né? Tem que se pensar Ó, ele falou também Do filme Stuart Little 2 Ontem eu e a Maju A gente assistiu O Filho de Chuck É esse filme aqui, ó Classificação 2.8 Esse filme é um filme de 2004 Esse aqui é o filho do Chuck Ele tem essa coloração Meio esverdeada Meio de cadáver, sei lá E meu amigo Se esse filme fosse lançado hoje Ia dar um bafafá no Twitter Porque o filho nasce E ele é meio bi-gênero Ele fica Ah, eu sou menino Eu sou menino Então tem uma discussão Sobre o gênero da criança Em 2004 isso Hoje já ia rolar Uma briga no Twitter Só por causa desse filme, né? Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno E o que eu fui Tchau.